Com 10 horas e 43 minutos e seguindo a nossa série de entrevistas com os deputados eleitos pela região de Londrina, o nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual Tiago Amaral. Já está com a gente aqui nos nossos estúdios, Tiago Amaral conquistou nas urnas no dia 2 de outubro 112.731 votos, sendo o quinto deputado mais votado do Paraná em Londrina. O parlamentar que vai para o seu terceiro mandato na Assembleia conquistou 14.295 votos, sendo o quarto mais votado na cidade. E para falar sobre as ações que foram desenvolvidas nesse mandato e os planos para os próximos quatro anos, nós estamos recebendo aqui no estúdio, como o Vinícius falou, o deputado Tiago Amaral. Tiago, bom dia, prazer recebê-lo. Bom dia, Raquel, bom dia, Vinícius, bom dia à audiência de vocês, que cada vez é mais robusta, parabéns, programa muito bom. Eu agradeço muito a oportunidade de a gente estar aqui, poder falar um pouquinho com os nossos ondenenses, falar com os pés vermelhos aqui da nossa região, algo que é extremamente importante, né? A gente sempre poder falar um pouco do nosso trabalho, aquilo que a gente já vem fazendo, a nossa linha de ação e o que tem pela frente, né? Então, acho que isso é fundamental. Como é que a gente pode avaliar essa eleição? A gente percebeu que foi uma eleição muito diferente de 2018, né? Eu acho que nesses tantos anos de jornalismo, não vou nem falar quantos aqui, eu nunca vi em nenhuma eleição uma disputa tão atípica como foi a desse ano. Você concorda com isso? O que você acha? Eu concordo. Eu tenho dito para as pessoas que toda eleição é diferente da outra. É uma coisa impressionante, né? Todas as eleições que eu disputei, ela foi muito diferente da eleição que passou. Por qual motivo exatamente, eu não sei. Mas essa eleição, a grande característica dela foi a quantidade enorme de candidatos. Até realmente é surpreendente, ainda mais por isso, né? A votação que eu fiz, que a gente conquistou, esses 112 mil votos, porque passar de 100 mil votos é algo realmente impressionante. Para se ter uma ideia, eu ficaria em quinto também, quinto ou sexto, se tivesse sido candidato a deputado federal com essa votação. Da mesma forma. Então, é uma votação realmente muito significativa. Então, foi uma eleição, sim, diferente, porque tinha muitos candidatos aqui. E tem um detalhe, a campanha, na verdade, para deputado estadual e deputado federal, ela parece que só foi acontecer na última semana, talvez nos últimos três dias. As pessoas só discutiam, na verdade, só lembravam do presidente da república. Eu até falava para as pessoas, falava, olha, só que veja bem, a gente discute o presidente da república, mas depois quem vai lá conversar com o presidente e com o governador são os deputados. A maioria da população, se não 99,999% da população, nunca vai ter acesso ao governador e nem ao presidente. Então, a gente acaba deixando um pouquinho de lado os atores que são os mais importantes para ter acesso ao presidente e ao governador. Tiago, você teve um crescimento expressivo no número de votos da última eleição. Para essa, você, na última, tinha atingido quanto? 79 mil, né? Passou do 100 agora, chegando aí aos 112 mil votos. O que você acha que você trouxe para a região, para as cidades, os seus projetos, suas verbas que foram fundamentais para você atingir esses votos até que você quiser complementar? É, para essa percepção do eleitor, né? Por que as pessoas decidiram votar no Tiago Amaral, né? O que você fez? Porque a gente tem discutido muito isso aqui, aí Vinícius, no ar, e os ouvintes participam muito. Feita essa pergunta para todos os candidatos, né? Para deixar até aberta essa discussão. Porque fica muita coisa, às vezes, no campo ideológico, né? Mas o que está fazendo de verdade? O que fez, especialmente aqui para Londrina, a gente sabe que tem uma atuação regional, mas o que fez, né? De fato. É, eu considero essa minha votação uma consolidação daquilo que eu tenho pregado ano após ano, que nada supera o trabalho. Realmente, assim, quem acompanha o meu dia a dia sabe o tanto que eu trabalho, o tanto que eu sou focado e o tanto eu sou realizador. Eu falo que a maior ideologia que existe hoje dentro da política é o resultado, né? Então, para mim, isso é lei. O resultado é realmente aquilo que mais importa. É claro que você defender bandeiras é importante. Você ter posicionamento é importante. Mas, no final das contas, ninguém enche a barriga com ideologia. A gente enche a barriga com resultado. Então, a gente precisa, é claro, ao mesmo tempo que defender algumas bandeiras, mas também fazer acontecer. Se a gente não tenha duplicado, por exemplo, o viaduto Bratislava, na 369, com certeza absoluta, do dia que ele inaugurou até aqui, nós já teremos tido outras tantas mortes. E, do dia que ele foi inaugurado, Raquel, até aqui, nenhum único acidente foi registrado. Então, é o que eu falo, ali não é um emaranhado de concreto e de ferro. Ali é um monumento à vida. Porque aquele viaduto é um viaduto que salva vidas e que deixa, que preserva famílias. E essa foi uma atuação sua? Uma atuação muito forte, minha. Mais uma das pautas que foi coordenada pela Comissão de Infraestrutura. Claro que obras grandiosas, lógico, a região defende. A região defende, não só o político. As pessoas defendem, as pessoas esperam, as pessoas cobram. Acho que a grande ação, a grande inteligência é você saber como fazer. É você saber como você coordenar um processo para aquilo trazer resultado. E você ser persistente. Eu brinco até, ser mais chato que o chato. Porque a disputa é gigantesca. Nós temos 399 municípios do Estado. Cada um puxando para a tua região. Então, quem for mais estratégico, quem for melhor, quem for mais insistente, conseguir demonstrar isso para o governo, vai levar. Então, foi assim que a gente conseguiu conquistar. Montando a Comissão de Infraestrutura, para as pessoas que não sabem, a gente trouxe as principais entidades que os governadores sempre ouvem para tomar uma decisão. Eles querem saber da sociedade civil organizada. Então, tá bom. Aí pegamos a sociedade civil organizada, colocamos eles reunidos. E eu, como representante político, até porque fui o criador da comissão e coordeno esse processo, a gente elencou quais são as principais pautas. Porque aconteceu muito aqui em Londrina, cada um pediu uma coisa. Cada um pediu uma coisa. Cada um saiu e falou, não, para mim o mais importante é um viaduto A, o outro é a duplicação da rodovia B, o outro é não sei o quê. Então, cada um ia para uma direção. Para a gente parecer, com todo respeito, para a gente parecer uma barata tonta. Então, assim, a nossa força é muito grande em Londrina, e no norte do Paraná, para a gente sair disperso. Então, a comissão, ela, na verdade, ela direcionou tudo. Ela fez todo mundo falar a mesma língua. Vocês elencaram X obras e conseguiram todas? O que foi feito? A duplicação da 445, a mais importante obra de todos os tempos para a nossa região. Ela foi dividida em três trechos. O primeiro está executado já, que é Londrina Tererê. O segundo trecho é Mauá da Serra, a Telerruville, que está agora em plena execução. A obra, inclusive, está avançando muito bem, depois de um longo período de espera. E nós temos o terceiro trecho, que ainda aguarda a licitação, mas já tem compromisso até em entrevistas, dado pelo próprio governador, de que ele vai licitar também essa obra. Então, a duplicação da 445, hoje, a gente pode dizer que é uma realidade. Já está em execução. O viaduto Bratislava, em Cambé, que é o ponto de maior índice de acidente e de morte da nossa região. Então, esse já está concluído. É uma obra que não atende só a Cambé, é uma obra que atende a cidade de Rolândia, que atende a cidade de Arapongas, que atende a Londrina, que atende a Cambé. Porque todo mundo passa por ali em algum momento. Nós temos também o viaduto da PUC, que já está agora em fase de execução. Não a construção, mas a elaboração do projeto. Porque ele também está sendo feito no formato RDCI, que é aquele formato de contratação simplificada, que é a empresa que vai executar a obra, é a mesma empresa que faz o projeto. O viaduto aqui do Grêmio, esse era para ter sido o primeiro viaduto. Esse viaduto só não saiu, porque, na verdade, quando foi para partir para o processo de licitação, o DENIT entendeu que havia uma impossibilidade de função da angulação da pista. Então, o DENIT falou, olha, tem que ser mais... Aí não pode ser, tem que ser em outra rua. Aí chamamos a prefeitura e conseguimos definir ali... Fugiu agora o nome, um pouquinho mais para frente, sentido Ibiporã, da Angelina Ritvesoso, um pouquinho mais para frente. Bem aonde tem ali aquele terreno, do lado direito, indo para Ibiporã, um terreno vazio. E do lado esquerdo, hoje, é onde está o parque tecnológico. Então, vai ser bem naquele entroncamento ali, que vai ser esse viaduto. A prefeitura está fazendo o projeto para devolver ao governo de estado para executar a obra. Mas esse tinha sido o primeiro, já que tinha sido autorizado. Mas está encaminhado. Está encaminhado, está encaminhado. O Contorno Norte, que a gente conseguiu fazer o projeto novamente, mudar o traçado, foi subdividido em três áreas. Ele não foi executado em função daquela ação até do Ministério Público, que acabou levando a discussão ali para nível judicial, que ficou naquele âmbito. Será que é competência do estado ou é competência da concessionária? Da concessão. E aí o governador falou assim, olha, não tem como eu executar, porque agora aquele contrato, aquele aditivo que dizia que a responsabilidade era do estado, deixou de existir. Então, voltou a ser a responsabilidade da concessão. Então, não dá para executar. Então, ficou parado nisso. Aí a concessão agora acabou. E esse trecho do Contorno Norte está inserido na nova concessão. Ele já está na nova concessão. Quando ela for licitada, ela será licitada com o Contorno Norte. E o outro que é o aeroporto, que a gente conseguiu fazer o projeto do aeroporto, da ampliação do aeroporto, que era a ampliação da pista, da área de táxi, da instalação dos equipamentos. E quando foi para executar o projeto, ou melhor, para executar a obra, já que o projeto estava feito, veio a concessão também. Então, agora... Federal, agora está com o CCR. Agora está com o CCR. O CCR fez uma reunião recentemente conosco e sinalizou que vai iniciar as obras logo, logo. Então, essas foram as cinco, na verdade, seis obras que nós elencamos. Todas elas a gente tem um encaminhamento muito claro que foi colocado. Aí a gente tem pela frente ainda o viaduto lá da Esperança, lá em Cambé, que eu falo que é o próximo trecho nosso aí, com certeza, de ação. Temos aqui um viaduto ainda para discutir, que é o viaduto aqui do lado do Bratislava, ali na 369, que também tem um número de acidentes muito alto, trava ali totalmente o trânsito. Tem outras obras também na região, como duplicações que a gente tem que fazer, pontes que a gente tem que fazer na área rural. Mas, assim, de uma forma geral, essas foram as obras que foram elencadas. Dá para se dizer que a comissão funcionou e muito, porque tiramos obras importantes do papel e as que ainda não iniciaram a execução, elas têm um encaminhamento certo. Não está, assim, perdida no tempo e no espaço. Tiago, até dando gancho sobre essa questão de estrutura de rodovias aqui do Paraná, ontem a gente estava aqui com o Terceiro Turini falando sobre esse assunto e a preocupação dele, de todos os deputados, acredito, com relação às últimas informações que a gente tem de aumentos expressivos que podem chegar às praças de pedágio no Paraná. E é claro que vocês têm um papel fundamental nessa discussão para tentar evitar uma concessão de rodovias aqui que encareça o pedágio ou que traga um valor que a gente não esperava. Porque acredito que todo mundo que viu essa ruptura de concessão imaginava agora novas concessões com valores mais baixos aqui para o Estado. Como é que você avalia essa mudança? Seria muito ruim se a gente tivesse um resultado que não fosse uma redução, efetivamente, dos valores do pedágio. Eu, inclusive, estive lá no Tribunal de Contas da União, antes da eleição, acho que foi em abril, março, maio, em maio. Se não me engano, em maio. Até vou confirmar certinha a data. Nós tivemos uma comissão na Assembleia, tivemos eu, o deputado Evandro Araújo, o deputado Arilson Chiorato. Nós estivemos lá acompanhados por técnicos aqui do Estado, não do governo, mas técnicos, inclusive da Universidade Federal. Nessa reunião que a gente teve, o que foi tratado foi realmente que os projetos ainda estavam em análise pelo Tribunal de Contas da União e que eles tinham alguns questionamentos, inclusive, sobre os valores apresentados. Se os valores apresentados realmente seriam o suficiente para custear as obras que estavam previstas. A gente até noticiou aqui hoje que eles responderam, né? Falaram, olha, a gente está analisando, a gente está esperando o relatório final do TCU para tomar uma decisão, mas já pelo menos responderam, assim, não ficou no vácuo, né? É, eu realmente acredito que os valores não devem, não podem ultrapassar os valores que foram, que terminaram, até porque eram valores absurdos, né? Mas eu digo assim, o pior de tudo, além dos valores absurdos, eram os valores e a falta de obras, obras de qualidade. As obras foram muito ruins, né? É difícil você... Qualquer pessoa que chega ali se sente lesada, né? A verdade é essa, a gente se sente lesado, se sente assaltado realmente a mão armada, né? E não é para tomar uma cervejinha, não. Eu estou falando assim, é para... Pô, parece que fomos lesados mesmo, uma coisa pesada. Então, assim, isso que deixa a gente muito indignado, é claro. Mas o que a gente tem falado muito, o que eu tenho falado é assim, a gente precisa de obra, obra de qualidade. Porque vidas são perdidas e empresas e empregos deixam de acontecer na nossa questão. Tiago, eles questionam muito o seguinte, por exemplo, que Maringá, até por conta do Ricardo Barros, consegue tudo com o governo do estado, leva um monte de dinheiro para lá. Você acha que é possível, você que já foi aí vice-líder na Assembleia, que tem essa proximidade com o governador, melhorar ainda mais, junto com os outros deputados, essa representatividade? E para ter esse olhar um pouco mais atento aqui para nós, né? A gente sabe, o governador é lá da região, mas enfim, que a gente pudesse ter uma atenção um pouco maior, você acha que ainda é possível? Até só complementando, né, a pergunta da Raquel, porque a gente tem dados assim que às vezes assustam. Por exemplo, Maringá tem um poder de exportação de 13 vezes maior que Londrina. E nós estamos falando de uma cidade que é maior que Maringá, né? E esse é dado recente, né, desse primeiro semestre desse ano, Maringá exportou 13 vezes mais que Londrina. Aí quando a gente vai falar, por exemplo, de estrutura viária, Maringá já tem o contorno há muito tempo e que isso facilita, né, Tiago? Por exemplo, você tirou todo o trânsito da Colombo ali, que atrapalhava muito a cidade, e tem ali um contorno, e Londrina ainda sofre com a falta de um contorno aqui, que o Arco Leste até poderia fazer essa função, mas ainda não faz. Essa expressividade, né, Raquel? Sim, sim. Que a gente cobra maior de Londrina. É importante só destacar o seguinte, essas obras não foram feitas com recursos do governo do Estado, em Maringá, com recursos do governo federal. Pode, pode anotar e pode levantar. Não tem hoje cidade do Estado ou região que tenha recebido o volume de investimentos para obras como a gente conseguiu trazer para Londrina. A 445, para a gente ter uma ideia, o primeiro trecho custou quase 100 milhões de reais. Esse agora que está em execução, 150 milhões. Estamos falando já de 250. O próximo trecho vai custar pelo menos aproximadamente mais 150 milhões. Então já estamos falando aí de 400 milhões. O viaduto de Cambé ali, mais 20 milhões. Esse aqui do Grêmio também vai custar mais ou menos nessa casa. Então só aqui nessas obras que aconteceram nesses últimos anos, sem falar da aplicação, é claro, que corta aqui Londrina para dar 445, nós já estamos falando de mais de 400, 450 milhões de reais de investimentos só em infraestrutura aqui para a nossa região. E do governo do Estado? Do governo do Estado. Isso, inclusive, é uma das coisas que eu tenho batido muito em cima. E lá é tudo federal? Tudo federal. Com exceção agora da 317, que é a ligação Maringá até Iguaraçu, que lá está sendo feito com recursos do governo do Estado. E eu sei disso, porque inclusive, eu também represento a região ali, inclusive eu fui um dos que conseguiu trabalhar muito forte para tirar isso do papel, esse início. Então assim, eu posso dizer, realmente a nossa região aqui tem sido muito assistida com recursos do governo do Estado. A 369, vamos lembrar, a 369 é federal. Então esses viadutos que nós estamos falando da PUC, o viaduto Bratislava, em Cambé, o viaduto do Grêmio, são tudo em rodovia federal. E com o dinheiro estadual? Com o dinheiro do Estado. Então assim, isso é um ponto que eu destaco, que se a gente conseguir realmente uma efetivação de envio de recursos federais também para a nossa região, para essa parte de infraestrutura, nossa senhora, a gente, olha, no bom sentido a gente explode. Então, eu não tenho dúvida nenhuma disso, vai ser muito bom. Tiago, o nosso tempo está encerrando, mas a gente não pode deixar de fazer a pergunta. Você vai ser candidato a prefeito aí na próxima eleição? É, essa é uma pergunta, obviamente, que todo mundo faz, até porque eu disputei a última eleição de prefeito, com a votação expressiva que a gente teve agora. Com certeza isso é algo que, nossa, me daria uma honra gigantesca, né, ser prefeito da nossa cidade de Londrina. Mas é importante destacar também que nós temos duas sucessões em aberto no Estado, né, aqui é de Londrina, mas nós temos também a sucessão do governador Ratinho Júnior. Não entendi. A sucessão do governador Ratinho Júnior. Quem que vai ser o próximo governador do Estado? Mas, espera aí, as ambições são maiores então? As suas? De sair candidato a governador? Por que que um pé vermelho, por que que essa região nossa aqui do norte do Paraná, por que que Londrina não pode ter um governador? É a segunda cidade do Estado. Não, eu acho que deve, inclusive, né? É a segunda cidade do Estado. Sim. E há muitos anos a gente não tem... E já regiamos essa representatividade, né? Nós somos a única cidade que efetivamente elegeu governador além da capital. Então, assim, eu digo, nós temos que estar com certeza absoluta. O norte do Paraná, Londrina, necessariamente tem que estar nesse debate. Tem que estar nesse debate, tem que estar nesse processo. E precisa construir um trabalho e rápido, né? Porque a gente tem quatro anos aí, parece muito, mas não é. Eu não estou só falando da sua candidatura, mas a possibilidade de ter a candidatura daqui do norte do Estado, a gente sempre defende isso, porque há muitos anos não temos. E isso sempre foi um grande problema. de não ter... Ah, o Beto Richa daqui. Mais ou menos, né? Embora ele fez. Ele não foi prefeito pela capital, né? Foi prefeito pela capital. Então, na verdade, sim, a gente sabe, acaba perdendo um pouco o vínculo, né? Essa característica. Por exemplo, alguém que efetivamente esteja morando aqui, vivendo aqui. Nasceu, foi criado e esteja vivendo aqui. Isso realmente é uma força muito grande. Então, é claro que a gente tem esse processo da prefeitura de Londrina, na nossa cidade. Eu posso dizer, o PSD hoje é o maior partido do Estado. Nós temos 15 deputados estaduais, 3 deputados estaduais de Londrina, né? Tem aqui um dos mais votados do Estado, mais votado da região, né? Que sou eu. Então, com certeza absoluta, o PSD... Precisa discutir. ...vai estar no processo de Londrina. Mas é o que eu digo, a gente não pode simplesmente esquecer, né? Nós temos que bater no peito para falar, ó, escuta, o Pé Vermelho está aqui, tem londrinense aqui, tem gente na nossa região aqui que tem que disputar esse governo do Estado também. Então, a minha cabeça e das pessoas que realmente estão com a gente no dia a dia, os demais representantes políticos, a gente tem esse mesmo enfoque. Tá certo. Obrigada, Tiago, pela entrevista. Desejo sucesso, desejamos, né, Vinícius, sucesso aí nessa caminhada, porque é muito importante que a gente tenha uma representatividade com ação, né? Tanto estadual quanto federal. Nosso tempo encerrou, estamos estouradíssimos aqui.